Wendel, um dos caras que uma geração formava pelo cólera, né? Com esses cólera, com esses discípulos, o Harrison passou. Como é que você, como é que hoje está à frente disso? Está à frente do cólera? Você é boa, Wendel? Primeiramente, boa noite aí, galera. Meu nome é Wendel, pra quem não me conhece. Sou atual vocalista da banda Pólera. Bom, Adriano, primeiramente é um prazer estar te conhecendo pessoalmente. Foi a primeira vez, inserindo essa entrevista. Eu acho que assim, meu, nada acontece por acaso, né? Eu estava numa busca ali, incessante, com meus 21 anos de idade, quando eu morava em São Bernardo, no ABC, querendo mudar de vida, querendo sair das drogas, enfim, querendo arrumar um trampo, querendo arrumar uma namorada, né? E não estava conseguindo. Mas a partir do momento que eu, todo dia, ia pra cama, colocava a cabeça no travesseiro e começava a refletir, eu comecei a me olhar pra mim mesmo, me olhar no meu espelho, no meu eu, de verdade, e ver que eu não estava feliz. Então eu comecei a jogar pro universo. Porra, velho, eu quero mudar de vida, eu vou conseguir. E em cima a se jogar pro universo e acreditar que minha vida ia melhorar, eu reativei o contato com o Edson. Eu venci o Edson em 2005, né? E aí, em 2008, a gente ativou o contato. E aí, desde então, eu comecei a fazer a casa dele, né? E comecei a tatear pra trabalhar com um mold na banda. E isso foi muito legal que, entre esse meio tempo de eu estudar pra virar mold deles, ele começou a me dar aula de canto também. Foi uma banda que ele já produzia na época, a Sociedade Seino, lá de São Paulo. Mas o caso não existe, né? É, então, uma coisa foi, foi, de outra, assim, eu saí de casa por 21, com esse ponto pra casa do Alex, né? Duas vezes por semana, depois era uma semana, e isso foi na Europa, em 2008, que que eu não me disse, foi das duas coisas dele, e damos no mercado e tudo mais. Eles voltaram, quando eles voltaram, mas começaram a me dar uma de canto, né? Produzindo a Sociedade Seino. E ao mesmo tempo eu trabalhei nos trancos de Coke. Então foram essas três coisas, ao mesmo tempo. E a porta coisa que foi maravilhosa, que eu tava brincando contigo, assim, na minha vida, eu acho que pra sempre tem um poder. É a educação que eu tive mesmo, de olhar pro mundo de uma forma diferente, né? De uma forma que, assim, eu acho que nada é impossível, após o momento que a gente acredita de verdade, corre atrás e joga pro inverso, aquela vontade de querer concretizar coisas, acho que a gente acaba conseguindo. Então eu acabei conseguindo, o quê? Melhorar o meu eu, né? Em relação a outras pessoas. Eu consegui superar o meu eu, né? O lance da droga. Eu consegui superar o lance da... da não vivência pro meu pai, enfim, eu vivi com minha mãe. Eu venho no subúrbio do ABC, mas enfim... Tudo isso eu consegui superar através do bóler, através das igrejas do bóler, né? Junto com o Edson, sem palavras, né? Eu fui no professor, enfim... É... Querendo a noite, eu tive uma... uma teraportência, assim, eu sabia que... em outras entrevistas eu tenho que liguei nisso. Do lance de eu focar nisso. O que eu quero é... Meu sonho é ser vocalista, não pode falar nisso. Em 2000, eu também fundou uma banda, que se chama Social Decadente. Eu assumi os vocais do lugar dele. A banda tomou, tipo, 5 anos. Depois, uns 3, 4, 5 anos, a banda do bóler. A gente ficou um tempão sem tocar. Aí eu fui no solo do bóler e tal. E aí, quando eu conheci o Edson, o Edson falou com toda essa banda, a Sociedade Sinino. Aí eu falei pra ele, meu... Meu sonho é ser vocalista. Eu tenho que passar. Eles foram principalmente naturalmente. Comecei a fazer aula de canto, viajar de norte a sul no país do bóler. E aprendi muita coisa na prática, né? Tinha teoria e tudo mais. Tava no caderninho e tal. Mas muita coisa na prática. Então, hoje em dia, eu me vejo uma pessoa muito mais tranquila, bem escutada com o que eu quero fazer. Então, tipo, eu não tenho mais aquele negócio e falar, será que eu vou? Será que eu não vou? Hoje em dia, eu tenho uma firmeza a mais pra subir ao palco e falar com as pessoas, com os fãs da minha fome. Porque assim... É... Escolher um senhor. Eu tô aqui pra subestimular. 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 Eu tô com essas fortes e grandes superstições. Eu acho que isso que você passou ali, né? Eu sou... A 3 gerações, de muitas gerações, da 3 gerações que eu estou aqui. Eu tô sendo tão... Por super 수. Eu tô tentando essa flor. Eu acho que é maravilhoso. É a coisa do som, do som. É o som do som. A voz fantástica. E as pessoas falam, faz com a gente, não é só os bens que nós passamos. Então, assim, hoje você tá grande nessa voz. Como é que você se sente? Ah, pra mim é uma honra muito grande mesmo, assim, porque eu sou fã desde os meus 13 anos, desde 1999. Eu vou fazer 28 de novembro, tá? Esse ano, 28, né? Então, meu, pra mim é uma honra muito grande mesmo, assim. Eu fico convido com o Redstone durante 3 anos. Bem próximo mesmo. Viajar bastante pra vários lugares do Brasil. Então, é... Tem show, assim, que eu saio extasiado, sabe? Eu não consigo falar com ninguém. Ficar 5 minutos quieto, assim, pra poder abaixar aquela euforia. O Redstone também era assim. Eu acho que, na verdade, a gente tem muita coisa em comum. De quando a gente morava junto e tal. E minha mãe ligava lá. Alô, filho? Aí o Redstone, não, peraí, eu vou passar o telefone. É o Redstone. É a mesma coisa. Alguém ligava lá pra falar com o Redstone. Alô, Redstone? Aí eu falava, não, peraí, é o Wendel. Então, você dá pra ser muito parecida. Enfim, dos 3 jeitos. Sei lá, a gente... É, eu tenho saudade do Redstone. Quem é que me sente saudável? Eu tenho certeza maravilhoso. Mas pra mim é uma honra muito grande e é uma felicidade imensa eu poder proporcionar isso pra outras pessoas que nunca conheceram uma banda, ainda não perto. Eu tenho certeza, né? Teve cidades que a gente andou com pela primeira vez que a gente não tinha ficado, a gente não tinha passado. Aí a galera vem, elogia, fala no YouTube, o meu caralho e tal. E aí, às vezes, eu pergunto pras pessoas, mas vocês pegaram o show da Redstone, vocês conhecem a Redstone? As pessoas, não, não sei quem é. Aí eu pego e explico, né? Eu acho que eu tô fã e tal. Então, pra mim é maravilhoso, né? É uma coisa assim. Eu me sinto muito útil aqui na face da terra fazendo algo positivo das pessoas. Continuando essa mensagem de conscientização. Não? Não sei. Ele que me chamou. Vai. Camarote, obrigado por tanta sua missão. Não vai, gente. 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 E essa desota aqui, que... Eu não posso falar, assim, sem elas, sem gente peitoso. Assim... É... Com palma, lavada. As duas históricas, as duas históricas. As duas históricas. As duas históricas. Com certeza. Tamo junto. E hoje vai ser uma grande festa aqui, pela segunda vez, em Cascadura. Aí, Planet Music, né? Com as pessoas que fazem a diferença. Isso é legal. Tamo aí. Obrigado.